Fala Delícia Mania, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tudo bem, né? Dependendo sorbo também lá do Samsung NP500, né? O Chasco de um trabalhão, vamos pegar uma coisa mais light, né? Essa máquina aqui é um S145, clássico, famoso S145, né? Não é de teclado, tá, gente? Não é pau de teclado, tá? Que a versão mais nova dela, não dá mais pau de teclado, voltaram com o botão de ligar e desligar, né? Ainda bem, né? Nem versão mais nova dela, o outro modelo, né? O modelo que substituiu esse, né? Teoricamente, apesar de vender esse S145 ainda, né? Então, essa máquina não tá ligando nada, tá? A princípio parece que tá em curto, tá? E vamos ver se a gente consegue reparar ela, né? Dependendo do estrago que tá lá dentro, né? Mas aqui é a top de linha, oitava geração com vídeo dedicado, né? Show de bola essa maquininha aqui, né? Da oitava geração. Eu acho que essa máquina tem dessa geração, tá? Tem quase certeza absoluta que tem essa com o patrocínio dessa geração, mas aí eu vou ter como confirmar pra você, mas eu tenho quase certeza que tem, tá? Mas esse da oitava geração, isso aqui é top de linha, né? E eu vou ouvir um barulho aí, que isso parece que tá em obra, né? Aqui no laboratório, né? Aí, fica fazendo vários barulhos, felizmente, né? Mas então, isso vai funcionar. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho antes disso tudo, né? Já faz só isso, já entrou, já pensou se deu algo disso automaticamente, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, se quiser mandar a máquina pra gente, o link que tá na descrição do vídeo aí também, tá? Muito importante que a gente continue mandando a máquina pra gente, continue confiando o nosso trabalho, né? Aqui, só tendo, temos, é, muito feedback positivo, todo mundo, a maioria tá ficando satisfeito, né? Quando tem reparo, lógico, né? E vire mesmo no canal, se é possível também, que vale a pena virar mesmo no canal, tá? O grupo escoziou comigo lá no Telegram, e eu vou fazer um vídeo na área de membro também, bem rapidinho, eu vou fazer um vídeo na área de membro, que tá muito tempo sem fazer, né? Nesse barulho, né? Mas faz parte. É, eu vou fazer um vídeo na área de membro, e, mas eu recomendo que vire um master lá, que é muito melhor, tá? Que é um grupo escoziu comigo no Telegram, a gente troca a forma solar, ok? Então, é isso. E o que que não valeu também, se você quiser virar membro aqui, vai contribuir de uma forma, só clicar no Valeu aí, aí embaixo, que vale a pena também, que vai, você vai, é uma forma de contribuir de uma forma que você quiser, ok? Então, é isso aí. Então, vem comigo aqui, vamos ver essa maquininha, se vai ter reparo ou não, ó, essa maquininha aqui, vamos ver se tem jeito ou não. Vem comigo. Então, gente, é, S145 e 7 de oitava geração, vídeo dedicado, ó, top de linha, ok? É, ela só não vem com, ela não vem com M2, né? Tem entrada, mas não vem com M2, não, vem só com HD comum, né? Isso aí que segura a máquina, né? Bem, ela não tá ligando nada, botando o botão aqui pra vocês verem, ó, não liga nada, não carrega a bateria, mas ela tá em curto, tá? Tá, ó lá, também, também, essa tensão, essa, e o consumo que dá bem pequenininho, isso é curto na máquina, tá? Nesses modelos, isso aí, diz que é curto, ok? Ela tenta ligar, encontra o curto e desarma, o circuito tem que ter proteção e desarma, né? É, tá, ou seja, o circuito de proteção tá funcionando perfeitamente bem, né? Agora, vamos ver onde tá em curto aqui nessa máquina, tomar que seja uma coisa simples, né? Assim, espera pra essa máquina voltar a vida de volta, né? Ter, ganhar a vida de volta, ressuscitados mortos, né? Então, é isso aí, deixa eu abrir ela e já volto com o resultado pra vocês. A gente tá aqui a placa, né? As placas do... As placas mais nós são bem compactas, né? Geralmente, né? São bem pequenas, né? Essa aqui é bem pequenininha. F-145, né? E... E é o seguinte, tá? Aqui de cara, vai vir por aqui, ó. A tensão vem, né? Passa por aqui e vai pra cá, ó. B mais, né? Aqui de cara tá em curto, né? Dá pra ver claramente que tá em curto, ó. Aí, ó. Dando zero, correto? Beleza. Dando curto. Como esperado, né? Não achei curto em bobina nenhuma, tá? Essa aqui é de 3,5, ó. Ah, como você sabe sem abrir esquema? Sabendo, né, gente? A gente tá acostumado com o circuito já, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o PWM de 3,5 dessa máquina. Então, eu sei que essa bobina é de 3,5 ou vice-versa, tá? Aqui de cara é o Vcore e o VGGT, né? Aqui é a do gráfico, tá vendo? Então, tudo certo a princípio, né? Ó, vou medir aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Dando infinito. Ó, infinito não. Dando seis. Aí, tá vendo? Isso aqui nada, isso aqui é curto, tá? Isso aqui é normal. A gente tem que ter um processador normal, tá? Então, a princípio, não tem curto, tá? Não tem curta a máquina. Isso é bom, tá? Porque essa máquina já tá 95% de chance de você ter reparo. E, ó, só em um capacitorzinho mesmo que entrou em curta de filtragem do bem mais a princípio, tá? Aí, são as boas meninas vendo pra vocês verem. Não tem curto em lugar nenhum, tá? Aqui, ó. Tem nada, tá tudo dentro do padrão, tá? Então, eu vou procurar o curto aqui, mostrar pra vocês. E resolver esse efeito dessa máquina aqui. Então, gente, jogando a tensão aqui, ó. Jogando 2.7V, pode jogar até menos, tá? Aqui, ó. Jogar aqui no chantezinho, ó. Tá vendo aqui, ó. A amperagem do 3.70V, tá? E o que esquenta é essa área aqui, ó. Essa área aqui, tá? Só que é do outro lado da placa. Como vocês podem ver aqui, eu tirei uma foto. Só pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui? Tem duas bolas. Isso aqui, ó. Duas bolas aqui, aqui e aqui. Tá vendo aqui? São as duas terras aqui, né? E você vê que tem um ponto de aquecimento ali que eu tirei a foto. Pra vocês mostrar pra vocês ficar mais fácil. Tá vendo ali? Vermelho. Tem um ponto de aquecimento, né? Só que você vê que não tá tão forte assim, né? Tá? Não tá tão forte o vermelho, tá? Que na verdade, ele tá aqui do outro lado, ó. Ele tá na verdade aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Tá? Que tá ruim. Tá? Exatamente esse cara aqui, ó. Esse grandinho aqui. Tá? Então, esse cara aqui é o provável suspeito. Tá na mesma direção daqui, ó. Então, pra mim, esse cara aqui tá ruim. Vou tirar ele fora. E fica o curto vai sair. Quer ver? Não vai ter mais curto aqui no Shunt. Tá? Vou arrancar ele fora. E vamos ver se eu tô certo ou tô errado. Aqui, ó, gente, ó. Já tirei. Tá? Tá sem aqui, ó. Tá sem. Eu vou botar outro daqui a pouco, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que o curto já era, ó. O curto já sumiu, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês, ó. Tá dando infinito. Tá vendo aqui? Se eu botar aqui no terra, vai dar zero, ó. Olha lá. Dá zero eu botar no terra. Tá vendo? A próxima de zero, né? A zero. É uma contatozinha de leve, tá? Mas, aqui vocês podem ver aqui, claramente, que tá infinito. Se eu espetar a fonte aqui, a gente já deve ligar sozinha, tá? Ela deve ligar, desligar, ligar, desligar. Cadê aqui? Vou botar o bico que eu não botei, né? Arrumar o bico aqui. Aqui pro salão, que tá na minha mesa, que tá uma bagunça. Não tá aqui o bico, tá? Eu vou procurar ele aqui, eu vou pegar e já volto já. Bem, achei o bico aqui, tá? O bico da fonte. Pra achar aqui, ó. Ela vai estartar, quer ver? Olha lá. Já estartou, ó. Vai ligar, vai desligar. Vai ficar nesse... Tá processando a placa, né? Aqui o LED, por favor, o LED já ligou, ó. Tem um LED ali, ó. Tá vendo? A placa tá praticamente funcionando, tá? Olha lá. CV70. 50. Ela vai desligar. Se desligar, geralmente, ela desliga, né? Algumas desligam, outras não desligam, né? Falar que vai desligar, depende do modelo da placa. Essa aqui não desligou, mas eu acho que já funcionou. Tá? Eu queria pegar aqui, ó. Encaixar aqui, né? Que eu não fiz. E nem sempre, nem sempre funciona, tá, gente? Nem sempre. Isso é parâmetro, né? Vamos ver se ela vai funcionar. Aqui, ó. Pronto. Vamos ver aqui se responde. Não respondeu, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou botar ela no... Ela reinceu de novo, ó. Inceu de novo. Vamos ver aqui, que vai ter alguma resposta. Né? Vamos ver. Até agora, nada. Acho que ela tá refeindo várias lives, né? Vamos ver. Nada. Né? Eu acho que já funcionou, tá, gente? Só que ela tá processando ainda, tá? Não... Ela tá variando muito aqui. Tá variando muito ainda. Pode ser uma contato na memória, tá rebootando várias vezes, né? Eu acho que já foi. Deixa eu... Vou fazer o seguinte. Vou botar o capacitor, tá? Vou botar o capacitor. Vou botar na base. Isso, essa é na base. A melhor forma de testar isso aqui é na base, ok? A melhor forma de testar é na base. Eu vou testar na base. Eu vou testar na base. E por aí vai. O curto saiu e ela já ligou, tá? Então vamos ver se vai para os 50. Deixa eu ver se ele vai acender. Não acende, tá vendo? Ela rebootou de novo. Deixa eu limpar, botar na base, botar o capacitor. E a gente bota ela ligada aqui e testa ela junto isso aqui. Com a tampa aberta e vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai. Estou montando a carcaça, só queria mostrar um detalhe que eu não falei antes, né? Olha, olha como é que tava ficou ali. Olha a sujeira, né? O equipador nem tinha tanta não, mas no cooler, olha meu amigo, né? Então, notebook, gente. Se você tá vendo esse vídeo aí, se você é um cliente, é um usuário comum, só usa o notebook para trabalho, para diversão, essas coisas assim, né? Não é técnico, né? Tem que limpar o notebook, tá? Pelo menos uma vez, uma vez a cada um ano e meio, por aí, tá? Se embora perto de praia, é uma vez cada ano, tá? Tem que limpar o notebook para evitar esse tipo de coisa, para não dar eficácia ao equipamento, ok? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu traço um pouquinho de oxidação. Ó, tem aqui, tá? Isso aqui é umidade, é puíra que acumula e dá isso aí, tá? Se pegar uma peça, danifica a peça, aí você paga o reparo da máquina, né? É bem mais cara que uma limpeza. Então é isso aí, deixa eu continuar montando e vamos ver o resultado aqui, gente. Deixa eu acabar de montar. Está aqui a máquina, tá? Já liguei, hein? Essa luzinha aqui piscando, é porque a bateria tá menos de 20%, tá? E fica piscando, tá? Quando ela passar de 20%, ela para de fazer isso aqui, tá? E no teclado também. Para de piscar lá, acho que é o lock do teclado. Ó, está aqui ligada. Está aqui com a imagem, ó. Aquilo que eu falei, visam o teclado não funciona, né? Aqui, ó. Está aqui já direitinho, né? Já reconheceu. Desligou o HD de propósito, tá? E vamos ver se vai dar um sistema direitinho, mas já está reparado com sucesso a máquina. Então, gente, está aí a máquina funcionando, tá? Só está topando o nome do usuário aqui, né? É, já fechei a máquina, não vou botar o meu HD não, tá? Mas ela está com um button, tá? Aqui, um button, ok? Então, é isso aí, tá? A máquina funciona perfeitamente bem. Depois eu pedi a cena do cliente, mas o defeito principal foi reparado, a bateria está carregando. E vamos para a próxima, que a fila está grande. Então, gente, é... Era um curto mesmo, né? Não tem mais, graças a Deus, né? Depois do sufoco, passei no Samsung, a gente ia pegar uma coisa mais fácil, né? E, graças a Deus, deu certo. Era só um curto. Reparado com sucesso, porque a gente ia ficar feliz, eu ia ficar feliz, todo mundo ia ficar feliz. E vamos para a próxima, que a fila está grande, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se quiser mandar a máquina para a gente, o link está na descrição do vídeo aí, ok? E vira o mesmo canal, se for possível também. Dá uma moral aí, clica na inscrição aí do vídeo aí, ó. Opa, não sou inscrito, clica aí na inscrição, né? E dá uma força para mudar uma moral para um amigo aí. Não custa nada, é só 5 segundos do seu tempo. E vai me achar muito feliz. Isso aí, um abraço, fui, até mais. E fui. E quiser mandar a máquina, link está no vídeo aí, né? E agora estou indo, e até o próximo vídeo, gente. Um abraço, fui, até mais e tchau.